Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Pode ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza de mãos Reinado do povo Sigo os passos deste homem tão humano Tão divino para o coração Mulheres de todas as flores São belas, mas sentem suas dores Mulher que sabe rezar Te adorarei meu Deus Enquanto eu existir Proclamarei Vitorioso Ressuscitou E após três dias A vida ele voltou Ressuscitando Não morre mais E está junto ao Pai Pois ele é o Filho eterno Paulinas com você 50 anos de canção Gravando evangelho Em cada coração Paulinas com ele é o Filho eterno E está junto ao Pai